Bom, tem esse vídeo aqui, mostrar como é que escaneia nessa brother da linha nova de e-mail, de uma maneira mais fácil, mais simples, mais rápida aí pra vocês. Então a gente vai vir aqui em escanear. A gente vai procurar aqui na última opção para web. Ele vai se conectar, ele vai avisar pra gente, ó. Esse recurso requer conexão com a internet, deseja continuar? Sim. Então você tem que ter aí conexão com a internet pra poder funcionar. Ele pergunta se eu receber essas informações sempre. Vou botar aqui sim, mas vocês que vão escolher aí. A gente vai clicar aqui, ó. A gente pode escanear pra o OneNote, OneDrive e outros aplicativos que ela tem suporte. Mas a gente vai usar aqui agora pra e-mail, esse aqui, ó. Easy Scan, para e-mail. Então aqui eu já tenho um usuário cadastrado. Mas a gente pode cadastrar outros usuários, tá? Então a gente clica ali, ó, em editar a conta. No caso, nesse aqui já tem cadastrado, mas no de vocês já vai aparecer assim. Registrar a conta. Então a gente cria aqui uma conta, ó. Ele já vai informando pra gente, tudo certinho, ó. Na próxima tela, esse endereço de e-mail e tal, tal, tal. Então a gente vai digitar aqui o e-mail que a gente quer enviar. Deixa eu colocar aqui. Só pra vocês verem como funciona. Aqui ele pede pra digitar o nome, ó. Colocar qualquer um. Aí ele pergunta se você quer proteger com senha, pra ninguém ficar enviando pro seu e-mail. Vou botar não aqui, porque não vem o caso. Que ele confia pra gente o e-mail. Ele registra. E aí vai aparecer lá os dois usuários que eu criei. Tá? Aqui ele pergunta o tipo do arquivo que a gente deixa já pré-definido. Vamos deixar aqui PDF. Só que eu não vou querer enviar, porque esse e-mail aqui, ele foi cadastrado errado. Então, vamos voltar lá. Vou mandar pro meu e-mail que eu cadastrei correto. Pra vocês verem. Pronto. Vou marcar aqui esse e-mail que eu já cadastrei correto. Vou marcar aqui PDF. Você tem a opção de botar lá PDF Pesquisável, que é aquele OCR. E aqui a gente... Aperta OK. Ele vai se conectar com a internet. Coloca o documento e pressiona OK. Então você coloca, no meu tá sem nada, mas... Não faz... Só pra mostrar pra vocês como funciona. Você pergunta se tem uma outra página. Vou botar aqui não. Ele vai fechar o arquivo e vai enviar. Ó, passa ação. Fazendo o upload. E aí vai chegar pra vocês lá... O arquivo anexado no e-mail. Da Broda, que já vem configurado na máquina. Essas máquinas já vem com o e-mail configurado. Já vem com a função... De escaneabilitada pro e-mail. E é só adicionar aqui na lista. Bem simples. Vou mostrar pra vocês como é que chega lá na caixa de entrada. Pronto. Na caixa de entrada, ó. Ele chega dessa maneira aqui, ó. No meio da Broda mesmo. Que eles cadastram lá na fábrica. E chega anexado aqui o PDF. É bem simples aí... Pra agilizar pra vocês aí o vídeo. E aí E aí Obrigado.